Boa noite, Bacabão! Boa noite, meu Junina! Boa noite, meu Bacabão! Junina! Vamos lutar! Chegou! Ei! 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 E aí E aí E aí São 24 anos São os de tradição dos penetra na cidade de Bacabal Já deu início aos ensaios para se preparar para o dia 10 de maio aqui na cidade de Bacabal E o ensaio também contou com a participação do presidente da câmara Melquides Neto E o ensaio também contou com a participação do presidente da câmara Melquides Neto Colocando um proibido, que é o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. Quem tiver e ao meu lado vai gostar do que é meu, quem tiver no outro lado vai gostar do que é seu, homem, te ver e ver, daqui e eu, quando vai a cola em vez mais, eu faço o amor, que é o amor. Não sei o que faz isso. Presidente, são 24 anos de tradição dos Penetra, que nasceu no Madre Rosa. Hoje já é sucesso não só aqui na cidade de Bacabal, mas em todo o Maranhão se apresentando. E deu início aqui já aos trabalhos, ensaios. É importante esse incentivo cultural? Com certeza a importância desse incentivo cultural para as quadrilhas de Bacabal. É uma quadrilha que a gente nasceu no bairro Madre Rosa, como você colocou, ao Tairon, que há 24 anos luta com essa quadrilha. E hoje não é diferente, sempre eu vim ajudando. E hoje eu vim aqui no ensaio deles para que eu possa declarar oficialmente meu apoio. Então estamos aqui, eu com o Tairon, e dizer para o povo de Bacabal que o incentivo à cultura é tudo. E com o apoio do nosso deputado Davi Brandão, o deputado Roberto Porto, do nosso prefeito Edivan Brandão, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande arraiá para que eles possam se apresentar na nossa cidade, porque eles têm condição de se apresentar muito bem aqui, porque eles representam nós fora. Representam Imperatriz, em São Luís e pelo Maranhão fora. Então é hora da gente fazer um grande arraiá e mostrar que Bacabal tem cultura, que Bacabal também valoriza a cultura. Então é um momento ímpar de nós somarmos para que a gente possa valorizar a cultura de Bacabal. Tairon, são 24 anos de alegria, de muitos títulos e também de muita luta para manter a quadrilha Benetra viva, que iniciou ali no bairro Madrosa, considerada um dos bairros mais culturais da cidade de Bacabal. Com certeza, como a gente sabe, é muito difícil hoje, né, onde a gente tinha várias quadrilhas, hoje se mantém duas quadrilhas, né, mas está aí, os Benetra Show, temporada 2023, está montado aí para fazer um belo São João aqui em Bacabal e em toda a região. É importante esse apoio que vem dando aqui o presidente da Câmara, é dando um apoio também, participando, olhando, conversando, isso é um incentivo também. Com certeza, a gente agradece a presença do presidente da Câmara, o vereador Melquides, meu amigo, meu vizinho, né, marcando presença aqui no ensaio, sempre apoiando a cultura de Bacabal, a cultura do bairro Madrosa, né, é um bairro cultural. E dizer, desde já convidar toda a população de Bacabal, dia 10 de junho, aqui na ABB, Piseiro da Mídia, Renan Castro, e a apresentação da quadrilha que é Mídia em Bacabal, os Benetra Show. É, e pela primeira vez na história de Bacabal, um presidente de Câmara visitando o ensaio de quadrilha na cidade de Bacabal. Isso é a primeira vez que a gente viu o presidente da Câmara visitando o ensaio de quadrilha, isso é muito importante para ele, é o presidente da Câmara Cultural aqui de Bacabal. Dizer que a gente está junto aí com esse apoio e a gente vai mostrar no dia 10 uma bela apresentação para ele. Música 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 Música